Salve, salve, Bios e Bias. Hoje vou estar trazendo uma gameplay de um jogo para vocês, que o nome do jogo é Global Strike. Nesse Global Strike, eu tive a ideia de gravar para ele, achei no Facebook, tive a ideia de pegar uma arma e começar a gravar com ele. Eu mude bastante nessa gameplay, mas eu também matei bastante. Fiquei em primeiro no meu time e o meu time acabou ganhando. Então, sem enrolação, vou estar narrando essa gameplay. Eu abaixei o barulho das armas, porque é muito alto o barulho das armas nesse jogo. E nessa parte eu estava pegando todo mundo, você viu que o cara estava pulando em vídeo atrás dele. E aí o cara estava atrás do meu amigo, eu peguei a outra arma, porque a minha estava ficando sem bala. Então, não compensava eu ficar sem bala. E nessa hora eu tive a ideia de trocar para cá com a 47. E acabou, foi uma boa escolha, porque assim eu fiquei em primeiro no meu time. E teve uma compensação, valeu a pena eu ficar com a 47. Nessa parte eu morri bastante com a 47, mas eu também matei. Eu peguei o Flash e... E eu rushei, só que não joguei o Flash. E só depois eu comecei a jogar o Flash, tem mais que movimentação. Então... E eu vou estar trazendo essa gameplay, eu vou... Eu acho que eu vou fazer uma série de gameplay, se der certo isso com o meu gravador. E eu não tenho certeza se vai dar certo eu fazer isso. Então... E eu esqueci que o meu gravador está gravando mais de duas horas, então eu tive a ideia de parar com a minha gameplay, galera. Me desculpem, por causa que eu esqueci do meu gravador, galera. Então é uma gameplay bem pequena, mas eu não estou finalizando a minha narração. Então... Não tem motivo eu ter feito aquilo. Por causa do meu gravador. Não deu pra... Eu ponho tela cheia totalmente. Estou vendo que ficou uma parte de cima. Meio que... Meio que... Ficou uma parte de cima. Então... Aí eu peguei a 47 e eu consegui dar um Double Kill ali, só que... Só que não teve tempo, o meu amigo roubou o Kill e eu tive a 6. Aí eu morri com essa Minigun que os caras começaram a trazer Minigun. Aí eu fiquei bravo, comecei a entrar com aquela Flash igual um retardado. Me mirou a dedo. Eu ficava puto com o meu time, porque eles não conseguiam me defender. Porque eu estava toda hora, estava quase dando 3 tiros pelo meu computador. Então, teve uma boa movimentação. Eu... Eu não conhecia os caras, mas eu achava que eles estavam usando Hark, só que eles estavam jogando na beleza mesmo. É, a minha movimentação estava ruim. E eu tá... Essa parte aí eu comecei a dar... Hatchot. Então... Foi uma parte incrível pra mim. Só que... Foi essa parte que eu comecei a dar Hatchot, dar Clip Clip Clip. Pra dar um Hatchot mais fácil. Tá vendo que minha narração tá com 3 minutos. No editor de vídeo. E... Foi bom aqui no Langu. A próxima vez que eu tentei lá, tinha gente que me atrapalhava. E... Na gravadora eu não tava capturando só. Então eu tive que... Fazer uma gameplay narrada. Só que não narrada ao vivo. Nessa parte aí eu comecei a pegar Minigun e detonar um pouquinho. Nessa parte aí eu acabei dando Double Kill. De Minigun. Só que... Não foi Avenger. Não foi nada. Aí nessa parte eu comecei a morrer. Pra... Cara que tava com uma... Arma mais evoluída. Que ela tava com supressão. E acaba dando mais dano. Por... De outicinho. E... Tá com vontade de ir no banheiro. Só que... Eu não posso treinar a minha narração. Porque é mais importante. No meu canal. Então eu tava narrando. Eu tava vendo que meus... Que os trades estavam ficando bons. E eu acabei que não ficou a marca do meu gravador. Bandcamp. É nóis quem... DC. Daí está lá. Que irrita a marca do gravador do Bandcamp. Tudo bem. Eu tô narrando essa gameplay. Eu acho que é fim. Tá me não tô narrando. Tenho certeza. Eu vou narrar até o final. Ela tem 7 minutos e 19. Eu acho. Eu tenho certeza. E... Eu não vi na internet nenhuma técnica. Eu não assisti nenhum vídeo. Aprendi tudo no tutorial mesmo, galera. Nem no tutorial do jogo. Porque eu não tenho tutorial no jogo. Eu só fui matando, matando até chegar no killstreak 30. Eu consegui chegar no killstreak 30. No final. É porque eu tava achando que meu gravador ainda gravava há 10 minutos. Só que eu esqueci que ele tava gravando ali no caso. Por causa que eu configurei. Na parte aí eu peguei a arma desse cara. E gostei de ficar matando os caras com a arma deles. Nessa parte eu morri. Não foi nessa parte. E eu comecei a deconar. Pegando a arma dos caras. Ganhando o double kill. Desse parte aí é que eu morri. Eu acho que foi nessa, galera. Não tenho certeza se foi nessa. Eu baixei muito o volume do jogo. Tipo, o volume do jogo deve estar no 30. Eu acho que vocês devem estar escutando o volume do jogo. Por causa que tem o meu headset aqui do lado. Que ele é alto pra caramba. Originalzão. Então. Então. Eu acho que vocês devem estar ouvindo o barulho. Do headset. Essa parte aí eu fui burro. Peguei a flashback. Tá aqui na parede. É que eu comecei a matar agora. Aí eu trocaro de segunda. Toda hora. É um secundário. Tem mais. Pra correr mais. Teve uma cena que eu tentei gravar. Que eu montava os caras de pistola. E já. É muito da hora essa gringueira. E eu cortei a parte que tava no Facebook. Não sei se vocês sabem que. Que é gravado em um esquema. Que você tem que entrar no Facebook. Então eu fiz isso. Acabei morrendo. Nessa parte. Fiquei muito infeliz. Nessa parte. Comecei a tentar detonar. Peguei a minha desativa. E corre pra caramba. Por causa que o cara tava de minigun. Eu tentei camperar. E ele não veio atrás de mim. E eu tô decorando. Quase turinamente. Eu tô acostumado. Fazer tem um play comentado. Assim igual eu faço. E o cara de minigun. Mas corre atrás de mim. Aí eu. Essa parte eu tentei matar ele. Só que ele quase me viu. Aí eu fui pra trás e morri. O play de. Já tá acabando o meu gameplay. Comecei a tentar matar. Só que. Não tava adiantando. Tava me danindo. Nessa arma que eu tava. Que eu comecei a pegar. Eu tava fazendo os forços. Pra liberar a sniper. Não consegui liberar a sniper. Então. Tá esperando esse cara ir morrer. Pra pegar a arma dele. Que era. Uma scar muito bonita. Uma camuflada. Quando ele morre. E quando. Ele morreu. Espera. Aqui morrei. E aí. Eu. Tive a ideia de voltar pra trás. Só que ele também. Voltou pra trás. No lugar em que eu tava. Então. Ele acabou morrendo. Quando eu. Joguei na arma. Eu não tinha que pegar a arma dele. Eu acabei morrendo. Galera. Então. Tá. Tá chegando o fim da gameplay. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Eu fui. Tchau. Minhas redes sociais. Tô na descrição. Um vídeo novo. Daqui a uma hora. Tem que editar esse vídeo ainda. Fui. Tchau. Skype e Biel.